Música Solenidade do nascimento de São João Batista O evangelho de hoje relata o nascimento de João Batista, filho de Isabel e Zacarias A maravilha tomou conta daqueles dois anciãos Deus visitou a casa deles e a alegria foi imensa No final do relato do evangelho ouvimos a pergunta O que virá a ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele Como viver esse evangelho no dia de hoje? Ao acordar de manhãzinha você tem se lembrado de Deus Agradecido a Ele pela vida ou vai direto para o WhatsApp? Você tem tido sensibilidade para maravilhar-se com as coisas bonitas da vida Ou as preocupações, os problemas sufocaram a sua energia vital? Você nutre fé em Deus ou o cinzento do mundo apagou a esperança do seu coração? Zacarias e Isabel eram anciãos e Deus lhes fez acontecer o impossível O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau, tchau.